Música Olá pessoal, Adriana Calado TV Hoje vou fazer mais um vídeo sobre o dia dos namorados E o tema é sobre vibradores, isso mesmo Vibradores e perfumes no dia dos namorados O que uma coisa tem a ver com a outra, Adriana? Vibrador, perfume, por que os dois? Nada, gente, é porque eu achei, pesquisando sobre o dia dos namorados na Alemanha Eu encontrei uma matéria sobre comprar a varejo online, ou seja, compras online A matéria dizia o seguinte, que em fevereiro, essa pesquisa é do Idealo.de Um site alemão, que em fevereiro um perfume é clicado a cada 8 segundos Fevereiro, porque o dia dos namorados aqui na Alemanha é de 14 de fevereiro, por isso Os vibradores acabam no carrinho de compras digital, aquele carrinho que tem no site online A cada 4 minutos Os testes de gravidez a cada 12 minutos Essa foi a pesquisa e eu achei interessante compartilhar com vocês uma curiosidade Porque, segundo a pesquisa, aumenta muito em fevereiro o número de compras online desses produtos Se vocês já compraram algum desses produtos aqui, inclusive testes de gravidez online já Me contem aí nos comentários que eu quero saber, viu? Me contem aí, compartilhem o vídeo se vocês acharam interessante E até o próximo vídeo Beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti